Eu sou aluno de escola pública, como eu já havia dito, então a maioria dos conteúdos, pra não dizer quase todos, pra ser sincero, eu aprendi no Prémio Tibular. Então eu tive que ser quase que realfabetizado no conteúdo de matemática, conteúdo de física, química. Infelizmente eu não tive uma formação muito boa, até porque eu não aproveitei direito as oportunidades que eu tive no ensino mesmo. Mas quando eu cheguei no Genoma eu encontrei esse amparo, esses professores bem capacitados, esse material bem estruturado, um ambiente que me proporcionava passar o dia todo no cursinho, que foi uma coisa que pra mim foi um diferencial marcante, uma biblioteca muito boa, uma sala de estudos muito ampla e tudo isso, junto com o que eu já havia ressaltado, que é a característica humana dos professores, professores muito preocupados e atentos com a sua formação, eu consegui, graças a eles e graças a Deus também, alcançar bons resultados no meu último vestibular.